Bom dia, como está? Me auguro que está tudo bem. Hoje vi porto uma nova reflexão. Nela sua letra, Paulo afirma que Jesus Cristo é o último Adamo. Nós sabemos que o primeiro Adamo peca contra Deus e transferisce essa natureza pecaminosa a todos os seus descendentes, que é a toda a humanidade, mas Jesus, o último Adamo, é o que não peca e que dá origem a uma nova humanidade, a todos os que vivem segundo a vontade de Deus. Então, somos todos influenciados. Ou vivemos segundo a vontade da nossa nature humana hereditada do primeiro Adamo, ou vivemos segundo a vontade do Espírito Santo, que habíamos recebido, credendo em Jesus e diventando parte de este novo êxere humano, de este novo êxere em Cristo. Segundo Paulo, temos dois sistemas motivantes, opostos ao interno de um cristiano, a nature humana e o Espírito Santo. Lui diz que a carne é o desejo contrário ao Espírito, e o Espírito é o desejo contrário ao carne. São coisas opostas entre eles, de modo que não podes fazer o que virem. Galatí, capítulo 5, versículo 17. Se nota que não existe uma terça opção. Vivemos influenciados da nature humana, da carne, ou vivemos influenciados do Espírito Santo de Deus. Em qual se é o momento da nossa vida, só desfiamos uma ou outra. L'uno ou l'altro. É importante notar que a carne em oposição ao Espírito Santo não se refere à nossa natura física em oposição à nossa natura espiritual, mas ao aspecto do nosso êxere, que é Brahma e o pecado, em oposição ao Espírito de Deus, que vive em nós e que Brahma, Deus. Prima de diventare cristiane, la nostra natura humana, hereditata da oprimo Adamo, da sola governava o nosso êxere, o nosso interno. Mas quando diventiamo cristiane, siamo perdonati e ritiviamo lo Espírito Santo. Vede que nel suprimo mensaggio dopo il Pentecoste, com la venuta de lo Espírito Santo, como reportato em Ate, capítulo 2, quando i suoi ascoltatori li chiesero cosa dovevano fare per essere redenti e salvati, Pietro rispose, cambiate vita e ti ascuno di voi se fate a batizare nel nome di Gesù Cristo. Retivere ti o perdono dei vostri peccati e iu dono delo Espírito Santo. Ate, capítulo 2, versito 38. Guarda que, secondo Pietro, quando ti penteamo e ti bateamo nel nome di Gesù Cristo, retiviamo due cose, iu perdono dei nostri peccati e lo Espírito Santo. e lo Espírito Santo che inizia a influenciare la nostra vita, purificando e rinnovando e transformando il nostro interno, il nostro essere interno, il nostro essere, a somelhanza di Gesù Cristo. ciò significa che non siamo piu constrete a seguire la nostra natura humana del primo Adamo nella pratica del peccato, ma in Cristo, come essendo, fatiando parte di questo nuovo essere in Cristo, possiamo mortificare la nostra natura humana pecaminosa, hereditata di questo primo Adamo, lasciando che lo Espírito di Dio, lo Espírito Santo, controli le nostre vite. Come dice Paolo, in Galata 5, versi 24 e 25, quello che sono di Cristo Gesù, hanno crotifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo per lo Espírito, caminiamo altresci per lo Espírito. Gesù, l'ultimo Adamo, ha vinto tutti i tipi di tentazioni, ha compito maraviglie e tutta la volontà di Dio, vivendo di forma che piaceva a Dio, perché ha vissuto in totale sottomissione allo Espírito Santo. E noi, in Cristo, siamo perdonati, siamo fatti fili di Dio, come Cristo, e retiviamo lo Espírito Santo. Ma per vivere come Cristo, dobbiamo crotifigere la nostra vecchia natura umana e mettere in totale sottomissione allo Espírito Santo. cioè, come cristiani, come partecipi di questa nuova vita in Cristo Gesù, di questa nuova humanità che è stata inaugurata da Cristo. noi siamo chiamati a vivere come l'ultimo Adamo, cioè, come Cristo, lasciando-te guidare delo Espírito Santo e non più della nostra natura humana heredità del primo Adamo. Che Dio ti aiuti, che Dio ti benedica, nel nome di Gesù. Grazie e pace. Amén.